Hoje foi dia de redução nas visitas aos pacientes internados no Hospital Regional em Prudente. A administração adotou a medida de restringir a quantidade de pessoas em circulação para conter o avanço de casos da Covid-19. O Hospital Regional justificou a restrição das visitas por conta do crescente número de casos da Covid-19. Como há muitas pessoas assintomáticas, a medida foi a melhor alternativa para frear o contágio, explicou a unidade. A partir de hoje, as visitas nas enfermarias ficarão restritas a uma pessoa por paciente com duração máxima de uma hora. Já nas unidades de terapia intensiva, semi-intensiva e sala de emergência, deverão ocorrer com duração máxima de 30 minutos. E na ala reservada para a Covid-19, o contato será realizado por telefone das 11 da manhã às 2 da tarde. Quanto às visitas religiosas e trabalhos voluntários, estão suspensos. Só podem ficar aí com acompanhantes, idosos, crianças e adolescentes, pacientes com deficiência ou outras necessidades especiais e pacientes em tratamento oncológico. A restrição segue, ainda segundo o UHR, por tempo indeterminado.